Música Ô Carlão, por que vocês brincavam quando era criança? A gente brincava de bola, jogava uma bola no terreiro Bola de bola mesmo ou de meia? Bola de meia, ele fazia de pano aquelas bolas E brincava no terreiro assim, à tarde, à noite, às vezes E meu pai fazia peteca, não sei se peteca Ele fazia de palha de milho, põe uma caixa de fósforo e vai dobrando as palhas ali Fazia aquelas petecas quadradinhas E nós gostávamos de bater peteca As moças, principalmente, as meninas E as molecadas entravam no meio Ficavam batendo peteca Ali E o pai contava muita história Pra nós Então sentava tudo assim Tinha uma calçada assim Calçada meia alta Na porta da casa E a gente sentava tudo ali E ele contava história História de rei História De bíblica Pedro Malazarte História bíblica História do Pedro Malazarte Do Bocage E contava essas histórias Assim pra nós Nunca ficou nenhuma na sua cabeça Dessa assim? Ah, algumas Às vezes até lembra Sabe? Você não quer contar uma aí Que você lembra como que era? Você nunca contou isso pros seus filhos? Contei Contei muita história pros meus filhos Já Já contei E Então tinha as histórias de rei Ele falava Ele contava a história Do Sansão Né? História do rei Davi Isso era da Bíblia Da Bíblia, né? Eu nem sabia que existia a Bíblia Nessa época, né? Mas ele sabia Ele tinha conhecimento Então ele contava essas histórias Pra nós Contava muita Muita história Contava histórias de padre Ele contava histórias de rei Né? Do Pedro Malazarte Que Contou uma Eu lembro Que ele contou do Pedro Malazarte Que o Pedro Malazarte O rei Perseguia ele Porque Ele era muito astucioso Muito inteligente, né? Então Que tava um dia Na Pedro Malazarte Numa festa assim Junto com o rei Aí Ia passando um homem Na estrada Tocando Levando um punhado De cabrito Amarrado Na corda Né? Ia levando pro mercado Pra vender Né? Aí o O rei olhou Falou Pedro Você que é muito inteligente Eu duvido Você roubar Os cabritos Daquele homem Sem Agredir ele E sem ele saber E o cara Com os cabritos Na corda Na mão Né? Como que vai roubar, né? Chegar aí Sem Forçar Só na inteligência Aí o Pedro Falou Não Eu aposto Com o senhor Que eu roubo Os cabritos dele Falou Então tá Então pode roubar Ele falou Não Eu preciso de um par de botina Me arruma um par de botina Novo Que eu vou roubar Os cabritos dele Aí o rei Deu um par de botina Novo Pro Pedro Aí o Pedro pegou E foi lá Na estrada Uma distância na frente Largou um pé da botina Na estrada E foi bem mais pra frente E deixou o outro Aí o O cara veio E oiou ali Né? Aquele pé de botina Novinho Oiou Procurou Por ali Oiou Um pé só Pra que serve isso? Um pé Tem dois pés Um pé só Não vai servir pra nada Largou a botina ali Foi embora O cabrito Chegou lá na frente Chega lá O outro pé da botina O cara Puxa vida O outro pé aqui Ah vou voltar Buscar o outro lá Pegou os cabritos Amarrou No mato Né? E voltou lá Buscar o outro pé De botina Aí o Pedro Catou aquele pé E os cabritos Escondeu no mato O homem chegou Cadê os cabritos Cadê a botina? Não tinha Puxa vida Jogou o outro pé De botina ali Acho que os cabritos Voltou pra algum lugar E voltou procurar Os cabritos O Pedro catou O outro pé da botina E levou lá pro rei O par de botina E os cabritos Do 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 cara Que ele ia levando Então essa é uma história Que o pai contava Assim de astúcia Né? De inteligência E eu nunca me esqueci Dessa história Do Pedro Malazarte Eu já vi essa história Mas você contou Bem contada Viu? Porque os pessoal Costumam cortar uns pedaços E fica meio faltando Né? É Você contou bem contadinho É O Pedro Malazarte Ele fazia Cada Cada coisa De um boiadeiro Também Tinha um boiadeiro Ia passando Numa mula Bem arriada Levando dinheiro Levando tudo E Ia passando Aí o rei pegou Falou Pedro Você consegue roubar Aquela mula Do cara Sem ele ver? Lá eu roubo Aí pegou Então vou lá roubar Foi lá no meio do caminho Pegou o chapéu Pegou o chapéu Colocou no chão O chapéu ficou ali Segurando o chapéu Aí o cara veio Veio passando Boa tarde Boa tarde Falei O que você está fazendo aí Segurando o chapéu Falou Rapaz Nem te conto Peguei um passarinho Passarinho Raríssimo Passarinho caro Vale Uma cinquenta mula Dessa daí Do senhor Passarinho muito caro E eu estou aqui Com ele fechado Mas não Não consigo Não tenho gaiola Não tem aonde Pô Eu moro perto aqui Mas eu estou querendo Ir lá buscar a gaiola Mas não tem jeito Aí o cara falou Mas puxa vida Então não dá um jeito De pegar esse passarinho Não Então o senhor Fica vigiando ele aqui Segura aqui o chapéu Porque senão ele voa O senhor fica segurando aqui Me empresta a mula Que eu vou ali em casa Rapidinho Pego a gaiola Trago E põe ele na gaiola Se o senhor quiser comprar Eu venda ele pro senhor O homem então tá feito Ficou lá Segurando o chapéu O Pedro montou na mula E ó Vazou Com dinheiro Com mula Com arreamento Com tudo Foi embora Levou lá pro rei E falou Tá aqui A mula do homem O homem ficou lá Até enjoar Ele falou Não vem Eu vou pegar esse passarinho Levantou o chapéu Foi ver Não tinha nada Embaixo do chapéu Então O Pedro tinha Essas inteligências Tem uma versão Dessa história Que ele Que ele bota Uma merda Embaixo do chapéu O cara vai pegar O passarinho É Tem Tem Uma versão Tem Vários jeitos E tinha o bocage Também O bocage Era inteligentíssimo Também Tudo Ele fez um trato Com o rei Ah o bocage É tipo o Pedro Malazarte Pedro Malazarte O bocage Fez um trato Com o rei Que o dia Que ele caísse Numa contradição Que ele não Respondesse O que o rei Perguntasse O rei podia Enforcar ele Aquele tempo A lei era forca Podia enforcar ele Aí Então tá feito Fez O trato Os dois Pegou na mão Apertou Então beleza Aí um dia O bocage Tava indo Na 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 rua Assim O rei Vinha vindo Do lado Assim Na carruagem Dele Aquela carruajona Bonita Cavalo bonito Tocando ali Aí o O rei Perguntou pro Pedro Ô Pedro Qual o melhor Da galinha Ele falou Os ovos Seu rei Ah tá certo Pro Pedro Ou pro bocage Você já tá trocando É o bocage O bocage Perguntou ao bocage Qual o melhor Da galinha Ele falou Os ovos O rei tá certo Pegou e foi embora Passou uns Três ou quatro meses Encontrou com o rei De novo O rei falou Com o que Bocage Ele falou Com sal E gordura Ele não esquecia De nada Tudo que o rei Perguntava Ele Ele dava A resposta Um dia ele vinha Vindo Pra rua Naquele tempo A turma fazia Rapadura Talhada Né Ele vinha comendo Uma talhada Comendo O rei falou Pra as duas filhas dele Falou Ó Vai lá e fica na esquina O bocage tá vindo Vocês vai e fica na esquina Vocês dão um susto nele Vocês dão um susto Quando ele Pontar na esquina Vocês dão um susto nele Se ele não falar nada Vocês vordem aqui Me conta Que eu vou enforcar ele Então tá bom Ele tem que Ele tem que falar alguma coisa Então tá Aí as duas Ficou Quando o bocage Veio passando E elas fizeram Pum Né Ele fez Talhadas Aí o Hortar Hortou as duas Lá o rei Pegou e falou E aí O que que ele falou Ah nós fizemos Pum Ele pegou e Ele tava comendo talhado E fez talhadas Pra nós Mostrou talhadas O rei falou Ah desgramado o bocage Não tinha jeito Aí pegou Pegou e mandou o soldado dele Pegou e falou Não Vamos dar um jeito de matar esse rei Esse bocage O rei falou O bocage Polícia era um praça Que ficava sempre nas praças Só vigiando ali Aí ele foi Chegou Quando ele levou a pistola Falou Da onde vem Pra onde vai Ele falou Vem de Nico Vou pra Nicola Ele veio pro todo mundo Se disparar essa pistola E foi embora Portou o cara Falou Não tem jeito Ah não Não tem Não tem condição E esse guarda Que era o praça Perseguia muito O bocage Aí o bocage Pegou um dia Falou Tem que arrumar Alguma coisa Pra esse Praça aí Porque ele fica Me perseguindo Aí foi lá Conversar com o rei Ah esse guarda aí Não sei o que Começou reclamado O guarda O rei já Cheio de coisa Pra fazer Falou Oh bocage Você não tem nada O que fazer Vai cagar na praça Falou Vai cagar na praça Falou Seu rei Eu vou Vai Vai cagar na praça Então Palavra do senhor Então tá Pegou Saiu Foi embora Chegou lá Falou Não escreve aí O bocage Cagar na praça Escreveu O bocage Chegou no guarda Falou Tá vendo aqui Escrito Vou cagar na praça Deita aí Que eu vou cagar Em cima do senhor O cara Puxa a vida Na hora do rei Você vai recusar O rei manda E forcar o senhor O cara falou Puxa a vida Deitou ele no chão Ali Tirou a calça Cagou Bastante Mijou Peidou Cagou Tudo na cara O guarda Levantou a calça Saiu Foi embora O guarda Falou Puxa a vida Foi lá O seu rei O que o senhor Feio pra mim O bocage O que o bocage Feio Puxa Mandei cagar Na praça Pois é Mas eu sou um praça Aí o rei Falou Não Mas então Pera aí Que a cura Ele já Pegou Escreveu o papel Falou Agora praça Cagar no bocage Vai lá Vai lá E caga Vai lá e caga na cara Dele Também Tá aqui a ordem Ele tem que Tem que respeitar Aí foi Chegou lá Aqui O bocage Agora a ordem Inverteu Praça cagar no bocage Deita aí que eu quero cagar Na sua cara O bocage Tudo bem Pegou Arrancou a faca Deitou E ficou Quando o guarda Baixou a calça Ele falou Tá escrito Cagar Se você mijar Ou peidar Eu te meto a faca Na bunda O guarda Falou Não Mas você cagou E mijou Mas você não falou nada Então Não teve jeito O guarda Falou Não vou arriscar Porque cagar Sem mijar Sem peidar É difícil Então Saiu fora Então tudo que tinha Teve uma pergunta Que o rei fez Pra ele uma vez Que ele não soube responder Aí o rei falou Ó O trato nosso É eu enforcar Você Falou Tá bem Enforca Então Fazer o que Pode enforcar Aí O rei falou Mas todo enforcado Tem o direito No último pedido Ele pegou Falou Mas você tem direito No último pedido Qual o último pedido seu Fala Será que eu vou morrer Mesmo enforcado O último pedido meu Eu quero morrer Enforcado Num ramo Do meu gosto Fala Ah não Tudo bem Pode escolher Aí chamou os dois soldados Falou Tá aqui Pega a corda Sai com ele aí Vê aonde ele quer Ser enforcado Vocês enforcam O ramo que ele escolher Não vai enforcar Ele No ramo que ele escolher Tá bom Os soldados Iam chegar Olhavam Um galho de árvore Aqui Bocage Esse árvore aqui Dá certinho Ele olhava Ah não Isso aí Não quer E foi Foi Andaram o dia inteiro Não achavam Um ramo do gosto dele Os guardas já estavam cansados Já Aí chegou Numa casinha Tinha uma hortona De couve Um pesão de couve Grosso Bonito Falou ali Eu quero morrer Enforcado Num pé de couve O guarda Puta merda Então tá Punha a corda no pescoço Demarrado no pé de couve Ele puxava Arrancava o pé de couve Não teve jeito Ele voltou lá E falou Olha aí Ele quer ser enforcado No pé de couve Não tem como Ficou livre o Bocage Então não tinha Não tinha O cara dava nó em pingo d'água Dava nó em pingo d'água Música A cultura é Muito bem Ah, não há lugar Que morro Isso pode Que morro Música 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 Música